É, na Casa Branca hoje, a gente falou disso. Na Casa Branca hoje, apanharam isso aqui. Em plena paragem da Casa Branca, estamos aqui perante uma mina, entre o pessoal. Logo na paragem, ao sair da portagem, para quem vai a Matola, mesmo na perma da estrada. Estamos aqui diante de uma mina, encontrada pelos vendedores. Foi encontrada mesmo ontem, até hoje, ainda não foi removida. Estamos aqui perante a população. Uma é um cenário que não se sabe se ainda pode haver outras. Cá está ela. Estamos a pedir a quem tem direito, vir cá tirar essa mina. Isto é uma bomba mesmo, daquelas granadas. Daquelas chamadas granadas, que tira-se algo para poder arrepentar. Está aqui. Isso é uma bomba mesmo. Está na plena estrada. Estão em plena estrada. Estão em péssos, normalmente. Estão em paragem, na paragem, na parte. Estão em péssos. Obrigado.